A melhor bateria que eu já vi, essa marca aqui, e eu vou abrir para você ver os detalhes, diferente de outras baterias que você compra, ela vem assim, normal, apenas em plástico, essa marca aqui até agora, todas que eu comprei não voltou, você paga um pouquinho mais caro e quando você abre, veja só os detalhes, além da caixa, vem assim, vem algumas descrições aqui, explicando como é a bateria e ela ainda vem aqui nesse case, ou seja, ela vem bem armazenada mesmo, aqui você consegue remover e veja, ela ainda vem em outro plástico e aqui ainda vem com uma cola, uma dupla fácil, ou seja, parecendo a bateria original de fábrica, então aqui ainda vem com outra coisa, vamos aqui abrir e vamos ver aqui os detalhes, mais, eu encontrei essa marca também para iPhone, comprei, testei e até agora, como eu falei, não voltou, então por mais que você pague mais caro, compensa, não estou fazendo propaganda dessa marca, não estou sendo patrocinado por marca nenhuma, é apenas demonstrando um produto que eu comprei e que eu gostei e mostrar para vocês que estão iniciando na área, poder comprar também produtos bons para que o cliente não volte reclamando e você não venha aí tomar prejuízo, então vamos ver aqui a qualidade, vem aqui a própria marca dela, ao invés de vir algumas que vem imitando, Motorola, Lenovo, Samsung, ela vem a própria marca dela na bateria, uma bateria que ela é um pouco mais pesada do que a bateria normal, ou seja, essa aqui já foi trocada, você vê como eu falei, essa foi uma bateria trocada, veja aí que tem o nome Motorola, olha isso, é a própria marca dela e ela é um pouquinho mais pesada, então a bateria é muito boa, essa é uma bateria que está aprovada. Deixa aí um comentário se você já utiliza dessa bateria, aqui na descrição está o link do meu curso, do meu treinamento online, muito obrigado, um abraço a todos, Josael Celulares.